Boa tarde a todos. Pessoal, só confirma aí se vocês estão nos ouvindo bem. Fala alguma coisa aí, professor Fábio, só para ver se eles estão ouvindo. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Confirme aí, gente, no chat, se dá para ouvir a gente legal. Pois bem, boa tarde a todos. Como a eu tive um problema que o meu YouTube estava aberto e ficou dando eco. Pois bem, show de bola, gente, show de bola. Estou vendo aqui que a galera já está dizendo que está ouvindo. Eu sou o coordenador do curso de programador de sistemas. Dou as boas-vindas a todos. Nós vamos ter agora a live, o webinar, como é que vocês queiram chamar. Acho que live é mais chique. É do professor Fábio, tá? Da disciplina de ambientação e educação à distância, tá? A gente trazou um minutinho, é isso, mas eu acho que não é muito atrás, não considero assim. O professor Fábio vai fazer as suas explanações, tá, gente? Quem tiver alguma dúvida, algum questionamento, vai colocando no chat e cada tópico que ele passar, eu vou unir essas perguntas e vou repassar para ele, tá bom? Então, vai deixando as perguntinhas aí e quando ele for passando os seus tópicos, vai dar uma paradinha para responder as dúvidas, tudo bem? Pois bem, então, professor Fábio, por favor, fique bem à vontade, pode começar quando quiser. Obrigado, professor Jobson. Pessoal, mais uma vez, boa tarde. O Jobson já se apresentou, né? Falou o meu nome, eu estou sendo professor de vocês nessa primeira disciplina do curso e o objetivo do nosso webinário hoje é a gente fazer uma revisão de todo o conteúdo que a gente viu desde o início da disciplina até hoje. Então, como o professor Jobson também falou, é, a nossa, o nosso webinário vai ser dividido em partes. Então, em cada, a cada conjunto de informações que eu venha comentar aqui com vocês, eu vou fazer uma pausa e ele vai mediar as perguntas ou os comentários ou alguma observação que vocês queiram fazer, né? Até porque o nosso conhecimento da gente é compartilhado, né? A gente ensina e aprende ao mesmo tempo, tá bom? Eu vou dar início agora a minha apresentação, vou, a princípio, apresentar a agenda da apresentação e a gente vai seguir com as nossas explicações. Sejam todos bem-vindos, sintam-se à vontade. Essa é a nossa agenda. Vamos começar falando sobre os sistemas que são disponibilizados para vocês interagirem. Depois, eu vou falar sobre alguns conceitos fundamentais que a gente precisa, né? Ter conhecimento para compreender as outras informações que virão posteriormente. Em seguida, vamos falar especificamente sobre o software que a gente está utilizando para assistir as nossas aulas e interagir no processo de ensino e aprendizagem, que é o mundo. Então, depois, a gente vai comentar sobre a educação à distância e, por fim, a gente vai conversar sobre a educação à distância no Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Então, essa é a nossa agenda. Começando os nossos assuntos, o primeiro assunto que eu quero comentar é que tem a ver com os sistemas que nós utilizamos, que são disponibilizados para vocês. Vocês já, por terem já visualizar, interagido com a página de vocês, a página de disciplina, lido os conteúdos, assistido os vídeos, vocês já sabem que é disponibilizado para a gente três sistemas. O primeiro deles é o portal EAD, que é a nossa apresentação, a nossa vitrine, onde vocês encontram informações sobre o campus, informações sobre os cursos, informações sobre a estrutura do campus, informações sobre os processos seletivos que existem. Então, é uma página onde vocês conseguem lá interagir e obter as informações. E, além do mais, vocês também, é uma das portas de entrada para a nossa sala de aula virtual, que é o software Moodle. O próximo sistema é o sistema Moodle, que esse sistema é o que vocês mais interagem com ele no dia a dia de vocês. A importância dele é tanta que nós vamos ter uma parte da apresentação que vamos falar especificamente sobre ele, sobre o Moodle. Vocês, obviamente, já sabem que para você ter acesso ao Moodle, diferentemente do portal, o portal é um acesso livre, qualquer pessoa pode acessar para obter as informações. No caso do Moodle, há necessidade de você apresentar uma credencial. E essa credencial é o que a gente chama de usuário, que está postando aí na tela, que é a sua matrícula, e uma senha para confirmar realmente que é você que está solicitando acessar o sistema. E vocês já sabem como funciona essa dinâmica na página da disciplina. Foi explicado, está lá bem explicado, inclusive, falando como é o primeiro acesso. É interessante que, após o primeiro acesso, vocês realizem a alteração da senha de vocês. Se você, por acaso, esqueceu ou perdeu a senha, tem como você recuperar. Então, essas informações todas estão postas na página da disciplina. O próximo sistema é o sistema SWAP. Esse sistema, originalmente, era um sistema... O que é que significa SWAP? Só para a gente se situar. O sistema Unificado e Administração Pública. Inicialmente, quando ele foi criado, ele tinha o objetivo de gerenciar toda a burocracia administrativa, os processos administrativos da instituição. E depois ele migrou também... Não é que ele migrou, na verdade, ele aumentou as funcionalidades dele de forma que também passou a dar suporte às atividades acadêmicas. Então, por isso que vocês vão interagir também com o SWAP. Um exemplo de interação que vocês vão fazer com o SWAP. Quando vocês quiserem visualizar o boletim de vocês, quando vocês quiserem visualizar o histórico de vocês, quando vocês quiserem realizar os dados pessoais de vocês, os dados acadêmicos. E outras tantas informações que vocês vão ter, vocês vão ter disponíveis lá. Essas informações, a medida que vocês forem precisando ter, os professores mediadores, os professores formadores, o professor Jobson vai poder estar auxiliando vocês, tirando as dúvidas, orientando como é que vocês... que vocês procedem do sistema, né? Uma coisa importante da gente falar, principalmente para vocês, que a interação de vocês vai ser toda a distância, né? É, ou seja, 100% virtual. Então, tem muitas, muitas... já tem várias ações disponibilizadas para vocês, que vocês mesmos podem fazer isso. Por exemplo, se vocês tiverem a necessidade de uma testada de matrícula ou de uma declaração de vínculo, o próprio sistema, ele já disponibiliza para vocês. E, já de um certo tempo para cá, além de disponibilizar, ele traz um outro recurso, que é uma forma de validar esse documento. Por exemplo, imagine que vocês precisam entregar uma declaração que vocês estão cursando, vocês estão cursando um determinado curso. Então, a pessoa que vai receber essa declaração, se ela quiser verificar a idoneidade desse documento, ela pode entrar na área pública do SUAP e validar. Não são... acredito que ainda não são todos os documentos que possuem essa validação, mas vários documentos já possuem essa validação. Ou seja, isso evita, por exemplo, de você precisar solicitar a secretaria acadêmica, assim, porque você mesmo, proativamente, já pode tirar essas... já pode obter alguns desses documentos. Obviamente, que é aquele documento específico que você não conseguir, você vai poder entrar em contato com a secretaria acadêmica ou com o professor Jogos, né, que está interagindo com você na coordenação do curso. Ok? Então, de uma forma geral, essas são as informações sobre os sistemas. Assim como o sistema Moodle, o sistema SWAP também precisa dar credencial para vocês acessarem ele, tá? Vocês também já sabem, obviamente, né, porque já fazem um certo tempo que vocês estão cursando, que as mesmas credenciais que vocês utilizam para o Moodle, vocês utilizam também para o SWAP. Certo? Então, vamos caminhar. Bem, então, nós chegamos, passamos para a primeira parte da apresentação. Nós agora vamos passar a palavra para o professor Jogos, para ele fazer a mediação. Se alguém tiver ter alguma dúvida, quiser interagir, fazer algum comentário. Professor Fábio, especificamente aqui eu tive duas perguntas, tá? A primeira aqui do Gabriel, eu respondi já aqui no chat, mas eu vou passar para todos, às vezes tem mais pessoas com essas dúvidas, tá? Eu posso eu mesmo responder esse questionamento. Ele pergunta aí, está aí na tela. Olá, desculpa a demora da pergunta, pode ser algo bobo, mas fiquei perdido. Gostaria de saber, além daqui no YouTube, qual o nosso ambiente virtual que iremos acessar para fazer as avaliações do curso. Pelo que eu estou entendendo, ele deve ter entrado há pouco, entrou um pessoal até dia 30, não foi isso, professor Fábio? Isso. Então, deve, penso eu que deve ser desse pessoal. O ambiente é um Moodle, acho que o professor Fábio falou há pouco sobre o Moodle, acho que então ele já até respondeu esse questionamento. Então, se você ainda não está no Moodle, não tem acesso ao Moodle por algum motivo, manda, tenta mandar mensagem para a gente aqui, o nome completo, para a gente tentar resolver, tá? Se você não está conseguindo acessar com sua matrícula. Outro problema que está tendo, professor Fábio, o pessoal está acessando o swap e fica esperando alguma coisa no swap, não vai acontecer. A aula, todo o material, toda a disciplina do professor Fábio, como as outras disciplinas, ocorrem tudo no Moodle. Tá? Professor Fábio, quiser complementar aí? Eu acho que é isso mesmo, professor Jobs. É importante a gente reforçar o que você falou, que o ambiente de interação, no que diz respeito ao curso, a cursar disciplinas, é o Moodle. O swap vai ser um ambiente para gerenciar os dados acadêmicos. Exatamente. Tá? Tenho aqui um questionamento bem específico do aluno Luiz Felipe sobre uma colega que não está conseguindo acessar, parece que ela não consegue receber a matrícula, foi chamada dia 29, respondeu dia 2, logo ela não tem mais acesso, poderia ajudar. Isso aí é interno, eu vou abrir um chamado, mas aí Luiz Felipe, ou qualquer um que estiver com esse problema, manda em off para mim lá no Moodle, para ficar registrado e eu acabar não esquecendo, o nome da pessoa completo, porque eu consigo resgatar no swap a matrícula, e até eventualmente abrir um chamado, para o caso dela não ter senha, o pessoal da TI fazer uma senha nova, tá bom? Para acesso. Deixa eu ver se tem mais perguntas novas aqui. Certo. Só isso, professor, pode continuar aí, eu vou respondendo aqui nos chats alguns questionamentos específicos, então, pode dar continuidade, tá bom? Ok, obrigado, professor Jorge. Então, vamos lá, pessoal, continuando, passamos para a primeira parte, estamos agora na segunda parte, nossa apresentação, nosso webinário, vamos agora falar sobre conceitos fundamentais, especificamente sobre dois conceitos, o primeiro é o ambiente virtual de aprendizagem, e o segundo é a forma de comunicação, assíncrona e síncrona. Bem, ambiente virtual de aprendizagem, o que é um ambiente virtual de aprendizagem? Para que a gente possa entender o ambiente virtual de aprendizagem, eu queria utilizar, fazer uma comparação com a forma como nós estudamos no ensino presencial. No ensino presencial, que é o que todos nós, pelo menos a minha geração, e a geração um pouco depois da minha, a gente fez toda a nossa formação, pelo menos a formação básica do ensino presencial. E como é que funciona? A gente precisa se dirigir a uma escola, um prédio físico, nesse prédio físico existem várias salas, vários departamentos, e o departamento principal para a gente, como estudante, vai ser a sala de aula. Então, na sala de aula, nós temos um local, nesse local tem as características peculiares, as janelas, portas, quadros, na minha época não tinha ar-condicionado, então, temos os atores envolvidos, o professor, os alunos, temos lá o líder de turma, e etc. Então, existe toda uma estrutura física, existe uma estrutura humana, envolvida para que o processo de ensino-aprendizagem aconteça. Na educação à distância, a gente também vai precisar disso, porque é uma educação, nós estamos, o objetivo principal, tanto do presencial quanto da distância, é o mesmo, que é o quê? A gente obter conhecimento, a gente aprender aquilo que a gente está buscando. A grande questão é que toda essa estrutura física, ela passa a ser virtual. E o que é que existe para, para, diga assim, para virtualizar esse ambiente de ensino-aprendizagem, é um software, é um programa, o que a gente costuma chamar de programa, de software, de aplicativo, elas são tudo sinônimos. No caso da educação à distância, o software que a gente vai utilizar para gerenciar todo esse processo de ensino-aprendizagem, nós chamamos de ambiente virtual de aprendizagem. aí, geralmente, nós utilizamos a sigla, as palavrinhas, as letrinhas iniciais de cada palavra, que a gente pode chamar de AVA, mas, tem algumas pessoas que também utilizam o termo em inglês, que é LMS, que se a gente traduzir, é sistema gerenciador de aprendizagem. Isso existe alguns nomes, mas que, na verdade, o propósito é o mesmo. é proporcionar um ambiente virtual que represente a sala de aula. Então, como definição, o que seria a definição de um ambiente virtual de aprendizagem? Podem ter várias definições. Nós podemos dizer que é um software, uma definição mais simples, mais simplória, é um software que tem o propósito de proporcionar um ambiente virtual de ensino e aprendizagem. Então, como definição, a gente poderia ficar com essa definição de um ambiente virtual de aprendizagem. Características. As características são várias. A primeira característica é a questão da virtualidade, que é um ambiente virtual. Outra característica é que é um ambiente onde precisa fornecer ferramentas que possibilitem a interação entre os atores envolvidos. Quem são os atores envolvidos? Os principais atores envolvidos. O professor, que aí a gente pode dividir entre o professor formador e o professor mediador, e o aluno. É óbvio que, assim como no ensino presencial, no ensino à distância, também existem outras pessoas que estão envolvidas para que o processo de ensino e aprendizagem aconteça. Um caso real disso é, por exemplo, o professor Jobson. Ele não está diretamente na sala de aula virtual, mas ele está nos assessorando de forma que a gente tenha o mínimo de condição possível para fazer com que o processo de ensino e aprendizagem aconteça. Não só ele, tem outras pessoas também que trabalham com ele que estão envolvidas em proporcionar para a gente toda uma estrutura para que o processo de ensino e aprendizagem ocorra. Então, sobre o ambiente virtual de aprendizagem, falando de uma forma resumida, o que eu achei interessante falar para vocês foi isso. Lá na sala da disciplina, assim como os outros conteúdos, vocês vão encontrar mais elementos que falam sobre esse conceito. uma coisa que vocês a gente vai falar mais à frente, que é uma característica marcante no software que a gente utiliza, é que uma das propostas dele é o quê? É fazer com que haja uma aprendizagem colaborativa, ou seja, que todos os atores envolvidos no processo de aprendizagem, eles se comuniquem de uma forma que haja todo, que ocorra o processo de ensino e de aprendizagem ao mesmo tempo. Mas, com relação ao mundo, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, com mais detalhes. Bem, o outro conceito, o próximo conceito fundamental, que é interessante a gente falar, são as formas de comunicação. Especificamente, a gente falou, começou sobre dúvidas na nossa disciplina, a comunicação assíncrona e a comunicação síncrona. O que é a comunicação síncrona? A comunicação síncrona, aquela comunicação... Bem, para que ocorra a comunicação, precisamos ter o emissor e o receptor, alguém que envia uma informação e alguém que recebe uma informação. É óbvio que, no processo da comunicação, em um momento, vamos imaginar que tem duas pessoas, a pessoa A e a pessoa B se comunicando. No primeiro momento, a pessoa A é a emissora e a pessoa B é a receptora e, no segundo momento, a pessoa B passa a ser a emissora e a pessoa A passa a ser a receptora. Na comunicação assíncrona, emissor e receptor não precisam estar conectados ao mesmo tempo para realizar a comunicação. A comunicação, ela não se realiza de forma instantânea. Um exemplo disso, da minha época, talvez não seja a época de muitos que estão cursando a disciplina, nós tínhamos a carta. Então, quando a gente queria mandar alguma informação para alguém, seja essa informação o que for, qualquer que seja ela, a gente escrevia uma carta, colocava na empresa de correios e, depois, num certo tempo, a pessoa, o receptor recebia. Se fosse algo que o receptor precisasse mandar uma mensagem de volta, ele ia escrever a carta dele, ia colocar no sistema de correios e ia enviar para a pessoa que está esperando a resposta, que no estado inicial foi o emissor e agora passa a ser o receptor. Já uma coisa mais contemporânea, um exemplo mais contemporâneo de comunicação assíncrona é o e-mail. O que é o e-mail? O e-mail é a digitalização da carta. Então, ao invés de você ter a carta para ela chegar no receptor, ela precisa de um endereço físico. O e-mail, para ele chegar no receptor, ele precisa de quê? De um endereço eletrônico. Ok? E o fórum, que foi algo que a gente utilizou, está utilizando bastante na nossa disciplina. O fórum é uma forma de comunicação assíncrona em que você posta, alguém posta alguma pergunta, outras pessoas respondem essa pergunta e essa, e o momento em que cada um lê e responde, não necessariamente é o mesmo momento em que foi postada a pergunta, por exemplo. essa interação ocorre em momentos distintos. Já com relação à comunicação síncrona, é aquela comunicação que acontece ao mesmo tempo. Então, um exemplo antigo de comunicação síncrona, telefone. Então, o telefone, ambos, o emissor e o receptor da comunicação, eles estão conectados ao mesmo tempo e estão conversando instantaneamente. aí a forma mais moderna de comunicação, o chat, utilizando a tecnologia, tecnologias digitais. Então, você, também temos, nós estamos utilizando esse recurso na nossa disciplina, tem lá os professores mediadores, eles têm uma agenda semanal onde vocês podem conversar com eles para tirar as dúvidas, para interagir sobre um determinado assunto. Então, todo mundo naquela, todo mundo que está participando do chat está conectado instantaneamente, você faz a pergunta e em questão de rápida, a resposta ela vem para você. E também outro exemplo é a webconferência, onde você tem uma conferência, o que é uma webconferência? Digamos que é aquela reunião que antes acontecia física numa sala fechada, você agora tem cada pessoa no seu ambiente, conectada através de uma tecnologia e conversando. e o momento atual que nós estamos vivendo é o momento que nós estamos vendo que isso realmente é verdade. Tem outros nomes que estão sendo utilizados, tem outros rótulos, mas o princípio é o mesmo, é você conseguir fazer uma reunião onde pessoas conversam sem precisar estar fisicamente em o mesmo local. Então, essas são as duas formas de comunicação que a gente precisa compreender minimamente para facilitar a gente compreender todo o processo educacional em que a gente está inserido. Bem, nós chegamos ao final da nossa segunda parte, como combinado, o professor Jobs vai fazer a segunda parte também da interação com vocês, ele vai mediar aí as perguntas, os comentários. Certo, professor Fábio, especificamente desse item não tem pergunta, tem algumas outras perguntas que ainda são praticamente do primeiro item, questão de acesso, então eu estou respondendo a galera aqui no chat e eu acho que dá para dar continuidade, são aqueles questionamentos ainda de acesso, problemas com a plataforma, muitos desses recursos são com o pessoal da TI, que está nos bastidores, e a gente vai resolvendo em conversas com ele. Então, só para deixar claro aí para o pessoal que está tendo esse tipo de problema, principalmente quem entrou agora após o dia 30, nessa nossa última chamada, é entrar em contato comigo se tiver com problema, se você não estiver conseguindo visualizar as nossas duas disciplinas, tá, que é a disciplina do professor Fábio, ambientação, e a disciplina do professor Everaldo, que é raciocínio lógico, tem que entrar em contato, primeiro, como o professor Fábio já falou aí, tenta ter contato com alguém, pode entrar em contato com a coordenação, pode entrar em contato com os professores mediadores, ou até com o professor formador, que a gente vai tentar chegar na instância que vai resolver o problema, quem não conseguiu ainda, de maneira alguma, acessar o Moodle, quanto antes nos procure, porque vocês têm que estar na sala dela, o professor Fábio já falou aí, na parte que ele falou de sistemas, a aula já está ocorrendo, tudo acontece no Moodle, tá gente? Então, vamos dar continuidade daí para o professor Fábio e qualquer coisa, pode complementar. Só para reforçar esses comentários que você está fazendo, é importante que a gente deixe claro para os nossos colegas e alunos que existem dois tipos de dúvidas no que diz respeito à Swap e à Moodle, existe aquela dúvida acadêmica, o que seria uma dúvida acadêmica? Por exemplo, você está com dúvida em uma atividade avaliativa que foi solicitada, então, essa dúvida ela precisa ser tirada com quem? Com o professor formador e com os professores mediadores. E não ocorre no Swap, vamos imaginar que você chegou ao período final da disciplina, você tem dúvidas nas suas notas e essa dúvida você teria contente, você vai ter que tirar também com o professor formador ou com os professores mediadores, porque são dúvidas acadêmicas, são dúvidas que, por exemplo, nem o professor Jobson, nem o professor da TI vai ter condição de tirar, porque a função deles é outra, é uma função mais administrativa. Existe aquela coisa que pode ter mais dúvidas técnicas, problemas técnicos, por exemplo, você não está conseguindo acessar ou você perdeu a sua senha e não consegue recuperar a sua senha, aí lá na página disciplina, ela está bem explicada, tanto para o Moodle quanto para o Swap, porque são equipes diferentes de atuação, eles podem até ser do mesmo setor, mas são grupos diferentes de atuação. Então, lá tem um e-mail para você se comunicar com eles. Eu só reforço é que vocês têm que separar dúvidas, não adianta, por exemplo, mandar uma dúvida para o e-mail do Moodle perguntando sobre nota, porque eles não vão saber responder. Então, assim, é só para a gente deixar claro, como vocês estão iniciando agora, pode ser que tenha alguém que realmente a modalidade de educação de chance é nova para você, você está se ambientando agora, então só para a gente, e obviamente essas informações que vocês estão obtendo, que é a proposta da disciplina, vocês estão sendo preparados para conseguir cursar o restante do curso sem essas dificuldades, essa dificuldade, até que já teve perguntas em fórum, alguém perguntando qual era o objetivo dessa disciplina. O objetivo é justamente esse, porque a gente parte do princípio que ao menos nós temos um aluno que não entende do processo ainda, ou seja, que é novidade para ele. Então, mesmo que sejam informações simplórias, né, para alguns, mas são necessárias para que no decorrer do curso vocês consigam ter êxito em todo o processo. Ok. Só para finalizar aí, importantíssimo isso aí que o professor Fábio falou, exatamente, às vezes, como o professor disse, é o costume nessa nova modalidade de, às vezes, perguntam problemas sistêmicos que talvez a coordenação fosse mais rápida de responder ou de resolver ou de falar com quem resolve e, às vezes, perguntam o professor Fábio ou o professor mediador e eles vão ter que perguntar a mim. Então, assim, você, ao invés de ir direto na instância que é mais simples de resolver, vai em outro. Então, acaba demorando um pouquinho mais e acontece que, às vezes, nem resolve. Então, perguntas acadêmicas também tem muito para mim. Professor, o professor, todo está disponível para o professor Fábio como o Everaldo, a coisa vai ficar aberta até quando? Essas coisas, a gente não sabe, a gente sabe tanto quanto vocês. Perguntas acadêmicas, tenta perguntar aos professores, sejam eles mediadores ou formadores, como o professor bem colocou, tá, gente? Então, eu vou continuando aqui no chat, respondendo as perguntas específicas. Quem tiver pergunta, alguma pergunta, especificamente a que o professor está apresentando, pode falar também que a gente vai colocar aqui, tá? Pode dar continuidade, professor. Valeu. Obrigado, professor Jobson. Pessoal, vamos continuar a nossa apresentação. Agora, vamos para a terceira, a parte 3, da nossa apresentação, da nossa agenda, que é falar especificamente sobre o AVA Muldo, o Ambiente Virtual de Aprendizagem Mudo. A primeira informação, para título de curiosidade, para vocês, é o que significa a palavra Mudo, tá? A palavra Mudo significa, cada letrinha da palavra Mudo, são essas palavrinhas em inglês que estão sendo mostradas aí na apresentação, e se a gente fosse fazer uma tradução para a nossa língua, seria Ambiente de Aprendizagem Dinâmico, Modular, Orientado ao Objetivo. Não é o objetivo da gente que se aprofundar na parte tecnológica da ferramenta, é apenas a título de curiosidade para vocês. O que é o Mudo? Fica fácil, né, a gente responder agora o que é o Mudo, porque a gente já teve os conceitos fundamentais. O Mudo, ele é um software, como muitos outros, mas é um software que a proposta dele é o que? É ser um ambiente virtual de aprendizagem. Então, qual a utilidade dele para a gente? É justamente fazer aquela, proporcionar para a gente aquele ambiente que eu comentei com vocês, fazendo um paralelo com o ambiente físico de sala de aula, é promover aquele ambiente, proporcionar para a gente aquele ambiente virtual de aprendizagem. Ou seja, dito de outra forma, para ficar mais fácil de entender, ele vai ser a nossa sala de aula virtual. Então, é nele que vão ocorrer todas as nossas aulas do nosso curso. Então, cada disciplina, vocês vão ter lá a página, o que a gente chama de página, no Mudo, ou a sala de aula no Mudo. E além das disciplinas, nós temos também a sala da coordenação, que também é um ambiente onde você, que simula aquele ambiente físico lá, do ambiente presencial, onde você vai ter virtualmente alguém que vai poder lhe ajudar nas questões burocráticas. Relacionadas, obviamente, ao processo do ensino e aprendizagem. Bem, como ele é um ambiente virtual de aprendizagem, já comentei com vocês também, que ele precisa proporcionar para a gente as características necessárias, as ferramentas necessárias, para que o processo de ensino e aprendizagem ocorra. Então, o Mudo, ele disponibiliza para a gente dois conjuntos de ferramentas. Um desses conjuntos nós chamamos de atividades, e o outro conjunto nós chamamos de recursos. Então, vocês já estão interagindo com várias dessas ferramentas na sala de aula virtual de vocês. Então, o que seria uma atividade e um recurso? Dito de uma forma geral, uma atividade é uma ferramenta que vai permitir a disponibilização de alguma atividade. Parece ser redundante, mas é a forma que eu encontro de explicar para vocês. Dito de outra forma, no seu percurso de aprendizagem, ou no percurso de ensino e aprendizagem a disciplina, será necessário serem realizadas algumas atividades. E essas atividades que vão ser disponibilizadas para vocês, está o Mudo, disponibiliza essa ferramenta e esse conjunto ferramental que ele disponibiliza, ele denomina de atividades. Além das atividades, também é necessário, que é o que ocorre na sala de aula da disciplina que vocês estão cursando, é necessário disponibilizar alguma coisa para vocês, várias coisas, material didático, dos mais diversos tipos, informações, avisos. Então, esse conjunto de ferramentas que se propõe a disponibilizar algum conteúdo para os participantes da sala virtual, o Mudo agrupa em um conceito chamado de recursos. Então, o que seria um exemplo de atividades? um chato é uma atividade, um fórum é uma atividade, um questionário é uma atividade e uma tarefa é uma atividade. Talvez o único exemplo que seja novidade para vocês seja o exemplo de tarefa. O chato vocês têm disponível na sala de vocês, o fórum vocês têm disponível vários fóruns, questionário vocês têm disponível vários questionários, desde o início da disciplina, começa o questionário no início e termina com o questionário no final. E a tarefa, talvez, como eu já falei, é a única que vocês não tenham tido contato. Mas o que seria uma tarefa? Uma tarefa é uma atividade que é uma ferramenta do agrupamento das atividades que o Mudo disponibiliza que permite que você, por exemplo, envie a resposta de uma atividade. O que seria uma resposta de uma atividade? Imagine que vocês já estão cursando a disciplina de língua portuguesa. Não sei se especificamente o nome é esse, mas o contexto é de língua portuguesa. Então, pode ser, não estou dizendo que vai ser, pode ser que o professor solicite que vocês redijam um texto, uma carta, uma... Enfim, qualquer que seja o modelo de escrita. E vocês vão ter que retornar para ele essa atividade. E como é que você retorna a isso? Você retorna para ele enviando para a sala da disciplina um arquivo, seja no formato de texto, seja no formato... Perdão, seja no formato de um editor de texto, qualquer que seja ele, seja no formato de um arquivo .pdf. Então, você vai fazer o que a gente chama de upload. Você vai gerar no seu computador essa atividade e depois você faz um upload para a sala da sua disciplina. E esse... e a ferramenta que vai estar disponível para você fazer esse upload é uma atividade chamada de envio de arquivo ou tarefa ou algo parecido. Com relação aos recursos, nós também tivemos exemplos de recursos, nós tivemos vários na nossa disciplina. Arquivo, que é quando você tem um... Você precisa... Você quer disponibilizar um arquivo para um aluno. Você coloca lá esse recurso disponível na sala. O aluno clica e o arquivo abre na tela ou ele é baixado para o seu computador que nós chamamos tecnicamente de download. Um rótulo. Tem bastante na nossa disciplina que são textos curtos ou longos onde você escreve a informação que você quer passar para quem está interagindo com a sala. E a URL, que é a URL trazendo para o nosso contexto diário. é um link de um endereço virtual na internet onde você configura esse recurso e o aluno ao clicar em cima desse recurso ele é direcionado para esse local na internet na própria... na própria... na própria... na própria tela ou vai para outra tela de acordo com como for configurado. Então, esses são os dois agrupamentos de recursos que o Moodle disponibiliza para a gente. E que nós, inclusive, estamos utilizando bastante em nossa... em nossa sala de aula virtual da disciplina. Então, nós concluímos essa terceira parte como vemos fazendo, né? Passar a palavra para o professor Jobson para ele fazer a mediação das perguntas, observações, comentários. Certo, professor. Ainda persiste e o pessoal ainda está mais com aquelas perguntas sistêmicas ainda, que a gente já falou do primeiro tópico, tá? Então, eu acho que pode seguir o barco, porque especificamente desse tópico, não. As perguntas ainda são aquelas perguntas sistêmicas que nós estamos tendo dificuldade de acesso para alguns alunos, principalmente para esses alunos novos, pelo que eu entendi. Tá? Então, toda a assistência aqui no chat, eu acho que especificamente a gente não precisa de nenhuma pergunta, pelo menos não para esse tópico, tá bom? Pode dar continuidade. Bem, então vamos continuar a nossa apresentação. Agora, vamos para a quarta parte da apresentação, vamos falar sobre a educação à distância, de uma forma geral, e no final, a gente vai falar especificamente sobre a educação à distância no IFRI. bem, então vamos lá. Primeira parte, eu quero falar para vocês sobre a educação à distância, com relação à definição da educação à distância. Antes de falar sobre definição em educação à distância, eu gostaria de fazer uma introdução que diz respeito ao histórico da educação à distância. Quando a gente vai falar sobre definição em educação à distância, envolve alguns elementos que existe a fundamentação básica, mas também existe uma contextualização com a educação à distância que fazemos normalmente. A educação à distância não surgiu nos tempos atuais. Ela é... quando você vai ler sobre pessoas estudiosas que falam sobre a educação à distância, eles fazem referência a tempos bem distantes, a tempos bem antigos. Acostuma-se dizer que o início da educação à distância, o marco inicial, digamos assim, foi lá no século bem antigo, quando o apóstolo Paulo, da religião cristã, enviava cartas para os seus fiéis. Então, esse exemplo é posto como, digamos assim, o que há de início na forma de educação à distância. Ele tinha o objetivo de evangelização e o mecanismo que ele encontrou, obviamente, com os recursos tecnológicos da época, foi enviar cartas para os fiéis que ele queria conversar, que ele queria passar alguma mensagem. é importante a gente frisar quando a gente fala em tecnologia, normalmente a gente associa a tecnologia à tecnologia digital. A tecnologia digital é o que nós usamos hoje e já há algum tempo. Mas o termo tecnologia não se prende a computador, por exemplo. Existem outras formas de tecnologia, outros tipos de tecnologia. a gente está falando sobre a questão do histórico e a gente dá um pulo bem gigante mesmo, chegando no século XVIII, século XIX, século XX, em que aí você vê a, digamos assim, a massificação da educação à distância. obviamente não com os recursos que nós temos hoje, mas também com os recursos através de sistema de correios, sistema de rádio, sistema de televisão. Então, eram formas ou foram formas utilizadas para se disseminar a educação à distância. Aí a gente chega na educação à distância como ela é feita nos modos atuais, e aí você tem uma extrema revolução da tecnológica em que a gente passou-se a utilizar o termo TIX, que significa o termo que já se começou a utilizar de um tempo para cá é o termo TEDIX. Nós tínhamos o termo TIC e agora temos o termo TDIC. Esse Dzinho significa digital. Nós temos tecnologia da informação e comunicação, agora nós temos tecnologia digital de informação e comunicação. E hoje, a nossa educação à distância, o modelo da educação à distância, a gente não consegue imaginá-la sem a utilização dessa tecnologia, da tecnologia digital. Então, no momento atual que estamos vivendo, eu já me referi na nossa webinar a essa questão, isso se enfatiza de uma forma muito grande. Hoje, a educação à distância está muito em avidência e proporcionada justamente por causa dessas tecnologias. Então, chegando agora, propriamente, no termo definição de educação à distância, como é que nós poderíamos definir a educação à distância? A educação à distância, existem duas questões que nós já podemos listar como características, que é a questão do espaço em que ela ocorre e do tempo que ela ocorre. Então, nós poderíamos dizer, nós podemos dizer que uma forma simples de definir a educação à distância seria que uma modalidade de educação na qual os participantes do processo de ensino-aprendizagem estão separados fisicamente e temporalmente. Separados fisicamente. Eles não estão no mesmo espaço físico como é o que acontece na educação presencial. E eles não estão ao mesmo tempo no espaço que eles usam para realizar a educação. Ou seja, o tempo é diferente. Isso é claro na nossa sala virtual. A gente entra na sala virtual e nem todos os colegas que estão cursando a disciplina estão presentes naquele mesmo horário, naquele mesmo dia. Os acessos de dias e horários são diferentes. Então, separado fisicamente é porque você não está como você estaria em uma sala física, todo mundo dentro daquela sala, e temporalmente é que você também não está, todo mundo não está naquele mesmo momento assistindo àquela aula. Então, essas são as duas características principais que caracterizam a educação à distância. bem, e com relação às características, como eu já adiantei para vocês, duas características principais é a questão da temporalidade e a questão do espaço físico. Então, nós podemos citar como características separação física, separação temporal, predomínio da comunicação à síncrona, eu acho que com o que vocês já leram do material disponibilizado lá na sala de disciplina e com a explicação que eu dei para vocês hoje aqui no webinar, vocês conseguem já imaginar que a educação à distância funciona na sua maior parte do tempo de forma assíncrona. Em alguns momentos, como eu exemplifiquei para vocês, que está disponível na sala de aula da disciplina um cronograma semanal, os professores mediadores estão à disposição de vocês para interagir com vocês através do chat, fora esse momento, o restante da disciplina era feita de forma onde as pessoas estão em tempos diferentes estudando, por isso que o predomínio da comunicação é a síncrona. E, como eu já falei também, uma outra característica é o uso massivo da tecnologia, que hoje nós dominamos a tecnologia de TEDx, são as tecnologias digitais da informação e a comunicação. Então, vamos caminhar. E, para a gente finalizar a parte dessa quarta parte do nosso webinar, que é a educação à distância, é interessante que a gente converse também sobre os participantes do processo de ensino-aprendizagem, tá? Os atores do processo de ensino-aprendizagem, aquelas pessoas que estão envolvidas em todo o processo de ensinar e aprender. Então, como eu já enfatizei para vocês anteriormente, existem outras pessoas que estão trabalhando e proporcionando toda a estrutura para que a gente consiga realizar o nosso curso, mais especificamente na sala de aula, no ensino, nós vamos ter esses três participantes, que é o professor, o tutor e o aluno. Já de um certo tempo para cá, o tutor, ele mudou a nomenclatura. Hoje, nós chamamos o tutor, o tutor também é um professor, nós chamamos ele de professor mediador, tá? Então, nós temos o professor, formador, nós temos os professores mediadores, que aqui está posto como tutor e nós temos os alunos, tá? Existem alguns casos, existem alguns casos, todos esses aqui são participantes à distância, né? Existem alguns cursos, eu vou explicar melhor para vocês isso lá, quando eu estou falando sobre a educação de distância no IACRN, que eles precisam de alguma interação presencial. Então, além dos professores da sala virtual, existe um professor presencial que nós chamamos de professor mediador presencial, tá? Que não é o caso de vocês, o curso de vocês é totalmente à distância. Então, qual que é a função do professor? A função do professor é essa função de guiar vocês no processo de ensino e aprendizagem de vocês, tá certo? O professor, ele disponibiliza o material, ele disponibiliza as atividades, juntamente com o professor formador, ele disponibiliza para vocês, fica à disposição de vocês para mediar, para conduzir vocês em toda essa trajetória acadêmica que vocês estão fazendo. Existem algumas características específicas do professor formador, do professor mediador, mas em várias atividades essas funções, elas se, digamos assim, elas trabalham em conjunto, tá? Um trabalho colaborativo a fim de proporcionar ao participante aluno que ele tenha o melhor êxito possível na sua caminhada. E por último, nós temos o aluno, tá? Que é o nosso, digamos assim, é o nosso personagem principal, nosso participante principal, é aquele, é, 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 são, são, é o participante em que toda a estrutura, né, do curso, ela é trabalhada em prol do aluno, em prol de fornecer o aluno as melhores condições para ele cursar as disciplinas. e aí, especificamente, do aluno, tem algumas, tem algumas, algumas características que precisam ser enfatizadas. Uma característica bastante enfatizada do aluno é a autonomia do aluno, diferente do, do, da modalidade de ensino presencial, em que, é, tem a figura ali do professor presente, em que o aluno sempre, fica sempre esperando que o professor traga o conteúdo para a sala de aula, que ele escreva no quadro, que oriente ele presencialmente nas suas atividades, na sua busca pelo conhecimento. No caso do aluno à distância, ele não precisa ser proativo, ele tem que dizer, se ele não tem, ele precisa desenvolver a sua autonomia, né, porque existe essa, existe as características da modalidade que a gente já viu, que é a separação física, que, digamos assim, pode, dificultar, em algum momento, o processo de aprendizagem do aluno, se ele não se posicionar de forma autônoma, de forma proativa na busca do conhecimento. O conhecimento vai estar lá, os professores, sejam eles, formador, mediador, eles vão estar à disposição para orientar, mas o aluno vai ter que desenvolver a sua autonomia para se autoconduzir em todo o processo de ensino e aprendizagem. Por exemplo, o tempo de estudo, quem vai ter que determinar é o aluno, é ele que vai ter que fazer a sua agenda semanal de estudo, porque ele não vai ter aquele cronograma estabelecido pelo professor, onde todo dia, na semana, ele tem aquele horário para estar na sala de aula, para interagir com seus colegas, para fazer os exercícios, para tirar de plano. Isso vai estar posto na sala virtual, mas o aluno que vai ter que gerenciar o seu tempo. Então, ele tem que ter muito cuidado, por exemplo, para não acumular assuntos a serem estudados, não acumular atividades a serem realizadas. Ele vai ter que ter a proatividade de interagir com os professores e com os outros colegas alunos através dos fóruns, através dos chats, porque é com esse processo colaborativo que o processo de ensino e aprendizagem não é o coelho. Então, percebam assim, que a responsabilidade sobre o aluno aumenta bastante se a gente for fazer um comparativo com a modalidade presencial. É como se o aluno ele passa a ser senhor de si, ele que vai ter vai ter que se tornar responsável pela sua condução, pela sua caminhada em todo o percurso do seu processo de aprendizagem. Então, com relação ao aluno, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Obviamente que a gente aqui está fazendo um resumo lá na sala da disciplina. Vocês têm o material de data, quando vocês têm essas informações postas lá de uma forma mais explicada, de uma forma mais extensa. Se vocês já não consultaram, obviamente vocês vão consultar, para se apropriar desses conhecimentos. Bem, a gente chega ao final da nossa quarta parte. Vamos voltar para o professor Jobson para ele fazer a mediação. Ok. Professor Fábio, antes de mais nada, estou gostando muito porque muitos dos questionamentos dos alunos é essa webinar. Então, tipo assim, muita gente que tem dúvidas, acho que se assistir essa webinar vai tirar essas dúvidas, tá? Porque é um roteirozinho realmente de como tem que se portar o aluno e ensina muitos caminhos do que ele deve fazer. Então, excelente para mim. Teve uma pergunta aqui bem específica da aluna Jacira, aquilo que a gente estava justamente comentando a respeito de aspectos acadêmicos e aspectos administrativos. Pois bem, então, vou colocar aqui na tela a pergunta dela, tá? Que é justamente sobre nota. Então, não sei se você consegue ver aí, professor. Sobre atividade, se o aluno não conseguir concluir atividade no tempo determinado, existe uma maneira de enviar depois ou recuperar na nota perdida? É o questionamento da Jacira. As atividades, elas estão disponibilizadas para serem realizadas até o final da disciplina, né? Então, lá no início da disciplina, vocês têm um cronograma, vocês têm a explicação das unidades, são as datas de início e de final, e depois têm explicando quais são as atividades que vocês vão precisar realizar, que são atividades avaliativas, tem a pontuação de cada atividade, tem a composição da nota final, tem o valor mínimo de aprovação, e as atividades, elas vão, todas elas, as atividades avaliadas, elas vão estar disponíveis, disponibilidades até o último dia da disciplina. Então, até o último dia da disciplina, que aí vocês consultam ao cronograma, na sala da disciplina, as atividades poderão ser realizadas. Veja, só uma observação, professor Jobson, que tem que ficar claro que isso é uma dinâmica da disciplina, tá? Como a gente, assim, já está há um certo tempo em sala de aula, a gente já se antecipa a possíveis perguntas que poderão surgir. Então, assim, não necessariamente o professor de uma próxima disciplina, ele vai agir dessa forma. Isso é uma dinâmica que foi estabelecida nesta disciplina por diversos fatores. Por exemplo, teve algum de vocês que entraram depois. Então, a gente achou melhor a gente fazer essa dinâmica para que pudesse, não viesse a prejudicar ninguém. Aqueles, por exemplo, que especificamente aqueles que entraram depois da disciplina. Certo. E só para enfatizar aí a pergunta da Jacira, ela está perguntando se ela tem uma segunda chance. Tipo assim, ela foi fazer e acabou o tempo pré-determinado, pelo que eu entendi isso, e no meio ela não conseguiu concluir. Ela pode fazer uma segunda ou até uma terceira vez, eventualmente? Sim, as disciplinas, perdão, as atividades, as atividades que ela está se referindo, que tem um tempo de realização, quando ela começa a realizar, essas atividades elas estão disponíveis, elas podem ser realizadas três vezes, três tentativas. Então, cada atividade, o aluno tem três tentativas para realizar. Faz a primeira tentativa, acabou o tempo. Aí ele vai lá e quer fazer de novo, faz novamente a atividade. Quer fazer de novo, faz novamente, e ao final, o próprio sistema ele vai pegar a maior nota, então vai ter nota da primeira tentativa, nota da segunda e nota da terceira. Ele vai ver qual é a maior nota das três e essa nota que ele vai atribuir como nota final da atividade. Ótimo, ótimo. Então, mesmo que você não tenha tido problema necessariamente, então tipo, você fez uma atividade, vou chutar aqui, viu professor, valendo 20 pontos, e você tirou 15, se você quiser fazer novamente, você faz, você não vai ser prejudicado no sentido de que se você tirar 14, persiste ainda o 15 que você tirou naquela anterior, porque ele vai selecionar sempre a maior, o padrão dele é esse, correto? Exatamente. Show de bola. Então, Jacir, eu acho que está respondido aí, o professor já respondeu, tá? Então, quem teve problema aí com o tempo, qualquer, às vezes acontece também de você estar fazendo, cai a internet, seja lá porque for, quando você vai ver, quando você volta, já acabou o seu tempo, ou seja lá o que for. Então, você tem três possibilidades de realizar a atividade, e o melhor é que ele vai selecionar a maior das três notas, então, você não tem muita preocupação de tipo, ah, mas eu tinha tirado uma nota melhor ali atrás, sei lá, de repente. Pois bem, então, professor, pode passar para o próximo item aí, próximo tópico, tá? Acho que não tem mais perguntas. Ok, professor Jolson, então vamos continuar. Tá bom. Bem, pessoal, então vamos para a última parte, a parte 5 do webinar, vamos falar agora especificamente sobre a educação à distância no IFRN. Na educação à distância no IFRN, nós temos um campus específico para, que cuida, que é o responsável pela modalidade de educação à distância, esse campus, o nome dele é o campus avançado na pausa ou na leve, mas comumente chamam o erro de campus EAD, tá certo? qual é a minha proposta para a minha conversa com vocês hoje aqui? É falar, mostrar, falar sobre a estrutura administrativa, falar sobre a estrutura física, falar sobre os cursos e falar sobre os polos presenciais. Então, vamos em frente. Ação à estrutura administrativa. Essa é a nossa estrutura administrativa, nós temos a direção-geral, que é o nosso diretor-geral, nós temos os órgãos que assessoram, que prestar uma assessoria à direção-geral, coordenação de extensão de pesquisa, inovação, coordenação de atividades estudantis, coordenação de tecnologia e informação, coordenação de comunicação e eventos, coordenação de gestão de pessoas, coordenação de programas de fomento. Temos, né, o chefe, a chefia de gabinete, a direção-geral, e, subordinada à direção-geral, nós temos três diretorias, que é a diretoria acadêmica, que é aquela aqui, a qual todos vocês estão vinculados, que nós costumamos chamar de BIAC, temos o nosso diretor acadêmico, subordinada à diretoria acadêmica, nós chamamos de secretaria acadêmica e as coordenações dos cursos. Aí temos a diretoria da administração, que é aquela diretoria que cuida da parte administrativa, né, tudo, ou seja, é ela que cuida de toda a estrutura necessária para que ocorra o processo atividade-fim, né, que é a educação, né, que é o ensino. E temos uma outra diretoria chamada de diretoria de educação à distância e tecnologias educacionais. Essa diretoria, ela cuida da parte do, de uma forma mais fácil para vocês compreenderem, da produção de material didático. Ou seja, ela cuida de, entenda-se como produção de material didático, que é algo bem abrangente, né, existem diversas, diversas formas de material didático. Então, ela cuida especificamente dessa parte e juntamente com as outras fazem com que todo o processo, né, de ensino-aprendizagem possa ocorrer da melhor forma possível. Então, essa é a nossa estrutura administrativa. Vocês podem encontrar todas as informações no portal do campus, tá, que foi aquele primeiro sistema que foi mostrado lá no início do webinar. Nossa estrutura física, aí, é a foto do nosso prédio físico, tá, é um prédio relativamente recente, lá nós temos biblioteca, laboratório de informática, auditório, estudo de TV, ilha de edição, sala de administração, secretaria acadêmica, sala dos professores e outros, outros ambientes, né, que são necessários para, para que, que a estrutura educacional funcione. em relação aos cursos, no nosso campus, nós oferecemos cursos na modalidade, cursos FIC, formação inicial e continuada, que é, um exemplo de curso FIC, é esse que vocês estão fazendo, oferecemos também cursos técnicos, que é de nível médio, cursos de graduação e cursos de pós-graduação, tá, aí aqui tem uma informação importante, para eu poder falar sobre o próximo tópico, né, que é o tópico dos pós-presenciais, é que o curso de vocês, ele é totalmente virtual, tá, certo, você não tem interação presencial, mas existem cursos que nós oferecemos que precisa de uma interação presencial, mesmo que seja mínima, por exemplo, a realização de provas, nós temos o semestre e a final de cada, de cada módulo, ou de cada semestre, nós temos avaliações a serem realizadas pelos alunos, e esses alunos, eles precisam se dirigir a um determinado local físico para realizar essas avaliações, tá, então, assim, esses locais físicos são nossos polos, que é justamente o próximo tópico a ser abordado, existem vários polos no estado e existem também polos no país e em outros estados, então, nesses polos, que é onde vai estar aquele participante do processo, que eu comentei com vocês, que é o professor mediador presencial, tá, então, ele vai estar lá para dar apoio ao aluno, por exemplo, na aplicação das provas presenciales. Se vocês também quiserem ter acesso aos polos que nós temos no estado e fora do estado, lá na página do portal do nosso campus, tem um mapa interativo bem interessante, onde você tem uma visão geral, onde você pode consultar também por local específico. Bem, pessoal, de uma forma geral, essas são as informações que eu queria trazer para vocês com uma forma de um resumo daquilo que a gente viu desde a disciplina. O meu muito obrigado a vocês e ao final dessa parte, o colega professor Jobs, ele vai fazer a mediação e aí eu deixo a cargo dele de finalizar o nosso encontro virtual. Ok. Professor Fábio, tem alguns questionamentos aqui específicos, tá, novamente sobre sobre a disciplina. Então, a Jacira aí também fez essa outra pergunta. Outra dúvida, haverá um questionário nos dias de 4 a 6 de julho, caso a partir de amanhã, né, o material para estudo está no, nesse PDF aí. Aí ele está perguntando, pelo que eu entendi, se existem outros materiais ou se é para estudar ou se dedicar por esse, professor. Pelo que eu entendi, foi isso. 4 a 6 de julho, eu preciso confirmar essa data, eu preciso confirmar, deixa só, enquanto você vai fazendo as outras dúvidas, eu vou entrar aqui na sala, na sala de disciplina, só para confirmar, Jóbson. Pronto, então eu vou pegar aqui uma dúvida aqui do Henrique, eu estou achando que é, eu estou com um pressentimento que é, enquanto você procura aí, eu vou falar sobre isso, quando você voltar, aí eu volto lá no Moodle para ver o negócio se for o caso, tá bom? De qualquer forma, eu estou escutando o que você está falando, tá bom? Tá ótimo, tá ótimo, vou só olhar, vou falar aqui sobre essa dúvida aqui do Henrique, então, deixa eu colocar do Henrique, Jacir, a sua volta já que o professor vai ter a certeza aí dos dias e tudo. O Henrique, Henrique Mendes falou o seguinte, uma dúvida foi retirada do portal acesso à matéria de raciocínio, lógico que também de habitação, pois ao começar a larga as mesas não constam disponíveis no portal. Henrique, outras pessoas tiveram esse problema, eu tenho uma suspeita, então, você ao ouvir isso, escreva ali no chat que eu vou perguntar, você quanto os outros entraram a partir do dia 30 de junho ou já estavam há algum tempo? me digam isso, Kenia, eu não tenho essa matéria de raciocínio lógico, Kenia, você também aqui está perguntando, Kenia, Ionara, você entrou também a partir do dia 30, porque pode ter ocorrido dessas pessoas que entraram a partir do dia 30 serem da pactuação 2, e o pessoal ter colocado na turma 1 de maneira equivocada e agora consertaram e vocês não estão entendendo nada, pode ser, eu só vou saber também quando eu olhar lá no swap e observar esse fato, então, por ora, eu não consigo afirmar isso, mas, me digam aí, Kenia, Henrique, ou mais alguém que teve esse problema, se entraram na disciplina após o dia 30, entraram no curso após o dia 30. acho que o Álvaro que já tinha relatado esse problema entrou a partir do dia 30. Então, gente, se vocês, se vocês forem da pactuação 2, por isso que não está aparecendo as disciplinas, pode ser que seja o caso, certo? Isso, Álvaro, e o Álvaro colocou aqui, acho que será realizado no novas cicatividades. Na realidade, vocês terão disciplinas novas, se vocês forem da pactuação 2. Esperem um tempinho, eu vou olhar aqui no Moodle, se vocês são da 2. É Álvaro, Kenia, e o Henrique Mendes. Vou procurar aqui, rapidinho, gente. Professor Jobson? Oi, pode ficar à vontade. eu não encontrei essa informação da, 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 foi a aluna que perguntou, né, do 4, do 6, porque, assim, as informações que tem lá na página são até o dia 5, tá? Tem uma, tem uma avaliação que ela é do dia 28 do 6 a 5 do 7, e tem uma outra avaliação que é do dia 1 do 7 a 5 do 7. Então, assim, eu, pode ser, ela, seria interessante que ela disse pra gente onde é que ela pegou essa informação. Será que ela está confundindo com a outra disciplina? Isso, pode ser. Jacira, veja aí se realmente é da disciplina de ambientação ou se, eventualmente, é da disciplina de raciocínio lógico, que o professor Fábio não vai conseguir responder por motivos óbvios sobre a disciplina de raciocínio lógico. Eu também não vou poder responder especificamente. Então, se for da disciplina de raciocínio lógico, eu sugiro que você pergunta ao professor Everaldo ou aos seus professores mediadores, tá, de raciocínio lógico especificamente. É, assim, o que eu posso dizer por enquanto é que se ele deixou apenas esse material, creio que será esse, tá, então, assim, mas o legal mesmo é você tirar a dúvida com o professor Everaldo, tá bem? Então, se for de raciocínio lógico, óbvio. Pelo que o professor Fábio está falando na disciplina de alimentação, as atividades vão só até dia 5, é isso, professor? Isso, que é a data que termina a disciplina, né? Certo. Gente, com relação... A não ser, Jóbson, que venha posteriormente uma outra informação da coordenação geral, né? Sim, sim, claro. Porque, assim, como a gente está na fase inicial, pode ser que a coordenação implemente uma outra dinâmica. Sim, sim. Por enquanto, né? Por enquanto, o que está estabelecido é esse período. De forma regular é essa, né? O que tem de certo. Então, veja aí, Jacira. Pessoal, eu procurei aqui o nome da Kenya na turma 1 e na turma 2, não está em nenhuma das duas. Como Kenya estava vendo as disciplinas, eu acho que ela era da turma 2, inseriram na turma 1 e agora estão no processo de voltar para a turma 2. Deixa eu ver aqui o Álvaro. Vou olhar aqui, professor, rapidinho. O aluno Álvaro é de Gá. Álvaro. Rapidinho. E o outro foi Henrique Mendes. Deixa eu ver aqui. Gente, esses três aí que eu falei, ó. Álvaro, Kenya, e Kenya entrou dia 24. Então, eu não sei qual foi o seu problema, Kenya. Mas faça o seguinte, esses três que eu estou falando, que todos que tiveram esse problema de não estar conseguindo ver disciplina alguma, eu já identifiquei aqui o Álvaro, o Henrique e a Kenya. Mandem mensagem para mim lá no Moodle para eu não esquecer, tá? Relatem esse mesmo problema que falaram aqui para mim, tá? Coloquem lá no Moodle, tá bom, gente? Então, esses problemas que vocês estão tendo, coloquem lá no Moodle que fica melhor para eu conseguir responder, senão a gente vai ficar louco aqui. Então, para a gente fechar, professor, em nome aí dos alunos, eu acho que a gente só tem a agradecer por essa live, porque muito do que, como eu já tinha dito, muito do que você falou aí na sua apresentação, na sua aula, são perguntas dos alunos de como agir na plataforma, como acessar, quais são, você falou aí também sobre os, as funções do aluno, que o aluno ensina à distância, ele tem que ter essa autonomia de procurar, ele tem que ter, se usou até um termozinho, como é, proação, não lembro aí, um termozinho, ele tem que ser proativo, perfeito, então ele tem que ser proativo, e isso é extremamente importante, então, muitas vezes o aluno acha, ah, deve ser muito fácil, ou deve ser, enfim, estudar à distância, assim, depende muito do aluno, né, então o aluno é que vai tornar as coisas mais fáceis ou mais difíceis, como em qualquer modalidade de ensino, e o diferencial da nossa modalidade aqui de ensino, a distância é isso, é que o aluno tem que procurar, tá, os professores, tanto mediadores como formadores, estão à disposição para tirar as dúvidas, o primeiro contato que vocês devem fazer, em geral, da disciplina, é com os professores mediadores, que eles estão mais ali no, por assim dizer, vou usar um termo, corpo a corpo, apesar de estar à distância, mas eles estão mais nos fóruns, tirando dúvidas de vocês, então, é como se eles fossem o primeiro caminho para vocês tentarem resolver seus problemas, tá, e, mas de qualquer modo, estamos todos à disposição, tá, para ajudar no que for preciso, é, agradecer aí a todos que participaram, é, esse vídeo vai ficar gravado no nosso canal, tá, então, para quem tem algum colega que eventualmente não pôde estar agora nesse momento, ou quem quiser, chegou no meio, quiser ver o começo, ou só assistiu metade, quer assistir o final, perdeu alguma parte, ou quer assistir de novo, para relembrar alguma coisa, vai ficar no nosso, nosso canal, é, para quem perdeu, avisem aí, se vocês tiverem conhecimento, alguém, às vezes, os alunos perguntam, bicho, eu olhei agora e não está no canal, é porque demora um pouco para, eu vou usar esse termo, para o Zofar, não sei se está correto, o par, está correto? Como? O par, está correto? Demora para fazer o upload do, eu vou usar o, a portuguesa. É um novo termo para mim, eu não conhecia não. Conhecia não, a gente usa muito no internetês aí, o par, que é fazer o upload, então, ele demora muito para fazer o upload, daqui, para, lá para o YouTube, porque a gente está em outro, no StreamYard, então ele demora um pouquinho, mas, creio que hoje mesmo, pelo horário, do professor Everaldo ontem, ele fez às 10h30, eu acho que de noite já estava, na plataforma, então, não é, tipo, em tempo real, você não vai sair daqui, já vai estar lá no, vai estar aí no YouTube, mas, com um pouquinho de paciência, ele chega, acho que umas 12 horas, no máximo, ele deve estar chegando, tá? Então, professor, se tiver alguma outra palavra aí, para falar com o pessoal, pode ficar bem à vontade, tá? Então, por mim aí, só agradecer a você aí, pela aula, pelas explicações, para a gente foi ótimo. Eu quero agradecer a você, professor Jobson, pelo apoio, pela parceria nossa, né, foi, foi muito agradável, agradecer aos alunos, né, aos nossos colegas alunos, e desejar a eles, muito sucesso, na trajetória acadêmica deles. Isso. Então, gente, até mais para vocês, qualquer dúvida, o pessoal que teve aquele problema, especificamente, pode mandar lá no Moodle, tá? Assim, quando tiver um tempinho, eu vou, vou respondendo, e a gente vai tentando esclarecer, na medida do possível, tá? Vou levando para a coordenação, para a TI, como é que seja melhor para a gente. Então, e só para reforçar aquilo que o professor Fábio já falou, tentem concentrar isso, eu sei que no começo, ah, professor, eu estou começando, a gente está meio perdido, eu não sei a quem eu pergunto. Claro, nessa hora, a gente vai atirando, por assim dizer, para qualquer lado. Ah, tem a coordenação, vou perguntar, o professor Fábio passou uma atividade, infelizmente, eu não vou saber. Ah, vou perguntar um negócio administrativo para o professor mediador. Provavelmente, ele não vai saber. Então, tentar direcionar, acadêmico, professores, sejam eles mediadores ou formadores. Eu ainda diria que primeiro tenta nos mediadores. Geralmente, eles conseguem resolver a maioria das dúvidas acadêmicas ali, e bem mais rápido, que é mais importante. Mas, se não der, falei aqui com o professor, bom, pode ser também. E tentar pegar essa demanda mais administrativa para a gente. Então, tipo, estou sem senha de acesso, não consigo ver as disciplinas. Se você perguntar para o professor Fábio, para os professores mediadores, no máximo, o que eles vão fazer é perguntar para mim. Então, tenta direcionar essas dúvidas para quem, de fato, consegue resolver mais rápido. Tá bom, gente? Então, tchau, tchau. Valeu, professor Fábio. Muito bom. E fica, fico com Deus, todo mundo. Tá bom? Boa tarde, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.